Red on that beat, gon' pray Primeiro jogo de playoffs A 2K não tem uma animação especial para os playoffs, né cara? Já era É isso aí que vocês estão vendo mesmo, início do game A emoção fica na quadra, não tem emoção na apresentação do jogo A emoção do jogo fica para a quadra Lakers Nation Clutch Time, Clutch City Começa as finais As finais não, calma, empolguei Começa First round, first round dos playoffs Tá no Hoff, tá no Hoff Ih, lembrou First Vem Bryant, fecha Bryant Rebote Bryant, rebote Bryant Rebote Bryant Isso Faz seu trabalho, faz seu trabalho Harden, faz o teu Harden Ali ó, dá no Bogdanovic Pra 2 Lindo time Feito, Hayden Feito, Hayden Feito, Hayden Uh Uh Três nele, três nele Boa, Hayden Disparou 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 Uh Boom 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 Chacalaca Nossa Volta, volta, volta Taruso Taruso Muscalá Mid-range Tá easy pro CPU Hein, cara Boa Boa defesa Dá lá no Crawford Ali pelo meio Pelo meio Isso Vamos time Contra o Anthony Davis Contra o Anthony Davis E aí Vem o Anthony Davis Pra 3 Seria lindo, mano Não caiu Ali embaixo Baysmore E o Graham ficou contra o Anthony Davis Beleza Fim do primeiro quarto Hipate 26 a 26 Tô chutando muito forçado com o Graham Vou tentar arremessar mais livre com ele Olha o Spring Floater Nossa, errou Só eu erro o Floater O CPU não erra um desse Tive que deixar Espaço pro Base, mano Lebron tá de volta Anthony Davis foi descansar E o Lebron voltou Caruso Costurando Olha isso Olha o Caruso, mano Ih, demorou o Spring Demorou o Spring Harden Pra 3 Não dá pra chutar pra 3 Olha o Green Olha o Danny Green Acompanha ali Acompanha ali Green pra 3 Aí eu largava Harden Bogdanovic Vai, corre, 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 corre Chegou Isso Ah não Queen Cook Sozinho Vai Harden Dispara Dispara Isso Fintas Fintas James Oh my god Oh my god Uma família destruída em Hills O que que é isso Caraca, moleque James Harden Virou pessoal pro Lebron James Virou pessoal pro Lebron Danny Green Mid-range Vamos trancar a marcação Vamos fechar esse garrafão Lebron 4-3 Pedrada Queen Cook Queen Cook não, né Queen no rebote Lebron contra o Harden Danny Green Danny Green Fica Nossa, já era O Lebron Olha o Lebron Cover Bom, vê o roubo Vai embora Harden Vai embora Vai embora Roubo de bola Não, o Lebron Roubo de bola no Lebron Lebron James Nossa Olha o Anthony Days Monstro, monstro Devonta Boa No Tucker Open Pra 3 Caiu a primeira Caiu a primeira B.J. Tucker Na primeira Pro bola tripla Lebron Muitas skills Anthony Davis And one Graham Tu tem que chamar a responsa agora Armando o time Pra 2 Linda bola Sem chance Sem chance, mano Tá bom, mano O desempenho não tá ruim, não Pensei que ia tá pior Lebron James 18 James Harden 25 25 pontos do Harden Segunda parte do jogo Primeiro jogo dos playoffs 69 a 62 O screen Boa Boa De Lowe Vai pra cima Harden Airfly Airfly Air Jordan Air Harden Air James Air Houston Ali, ó Ryan Aí eu não vou chutar Por causa da dificuldade De Lowe Foi de 3 Time Torcida gostou A torcida inflamou Lebron James Que isso Nossa Scream pro Bryant Aí você tá de brincadeira Passou o Bryant Boa Assim Isso Flame Lebron James E Harden Oh From deep From deep James Harden Ó o Lebron James Preparando a arrancada Lá vem ele pro drive Não Foi no cook Pra 3 Lebron Mid Mid Não caiu Vai Harden disparou Harden disparou Pra cima Sai Kuzma Sai Kuzma Sai Kuzma And one Ó o cook Ah não Se ele matar esse step back Eu quito No barba No barba Pra cima Pra cima Sai Kuzma Ali ó Bryant Caruso Caruso no rebote Caruso no rebote Basemore Errou Miles Leonard Ali Ô louco Ô louco Miles Leonard Que passe feio Sequência de erros Aqui Vamos Bom passe Tom O'Graham Agora Pra 3 O'Graham Uuuu Jay 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 Volta Grant Volta Grant Na bola tripla Basemore Anthony Davis Contra o Harden Muscala Open Oh Ali ó Ali ó No No Ah Gage Cover Pra 3 Caiu Pra 3 Não Pra 2 Pra 2 Segue Nossa Tô até estranhando O Anthony Davis parado ali Agora sim Agora ele veio pra jogo 3 nele Soltou a bola Caruso Pra 3 Caruso Caruso Chama a marcação Chama a marcação Graham Sozinho Pra 3 Na testa Na testa Defesa 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 Rebote 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 Pra 3 Deep Deep Muscala Tu vai errar uma Eu sei que tu vai errar uma Chuta essa aí Não Boa Tá na mão Agora vem Agora vem a virada No fim Buzzbeater Do Greyhound Do Greyhound Do Greyhound Do Greyhound Ali é o screen É o screen Vai embora Vai embora James Harden Não Não Ah Anthony Davis Último quarto Último quarto Anthony Davis Pra cima do Tucker Trombou Tucker é forte né Cara Ih Ih Na hora de vir a dobra O Queen ficou sozinho Olha o screen aqui Boa Boa Love Pega Love Nossa Mano A bola na mão do Love A bola na mão do Love Cara Green Cerca Cerca Pega Nossa Desde o primeiro quarto Tava com medo de arriscar Tava com medo de arriscar Teve uns três momentos Que ele tava sozinho Nossa Mano Calma Pega o Love Ali Lebron Girou Girou Pra cima Pra cima Pega o Mano Antony Davis Senhoras e senhores Antony Davis Olha o Lebron Sai pra três Pega aí Pega aí Pega aí Mid range Boa não caiu Vai 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 Despara 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 Ali ó Calma Gran saiu Pra três O Team From downtown Devonta Que isso Que que tá jogando Devonta Nesse jogo Lebron James Ah não Antony Davis Vai ter que chutar Vai ter que chutar Danny Green Passa no Queen Pra dois Os caras tão quente Os caras tão quente Na remessa Não erra Passou o Delo Passou o Delo Isso Vamos Pede time out Ah Harden Não Harden No último quarto Tu vai ralance livre Love tem 94 De rebote Se ele ficar ali Na posição de pivô Ele não perde rebote Antony Davis Tentando espaço Contra o PJ Tucker Não Não Passe na mão Do Love Ah And one No Lebron Nossa De novo É Agora moeu o primeiro jogo Mas tá bom Dá pra gente perceber Algumas coisas E mudar algumas coisas No time Brutal Matou o Love Oh baby Lembrou o James Acabou de enterrar o Love Todo torto Tadinho Fim do primeiro jogo 147x126 Foi só o primeiro Só o primeiro de muitos Só o primeiro de pelo menos 4 E eu acredito que a gente vai buscar A gente vai buscar Não vai ser fácil pra eles não O que é o chão? Então Temos agressivo Defensivo E offensivo E Contra um time Tipo assim Você tem que sair agressivo Defensivo Primeiro E eu acho que Nós fizemos isso No whole 48 Boxscore do jogo Harden 42 pontos Graham 22 21 pontos do D'Angelo Russell 9 do Tucker Nos rebotes 10 do Bryant 8 do Love 6 do Miles Leonard Caramba Pegou mais rebote Do que eu imaginava ainda Lebron James 40 pontos 14 assistências 7 rebotes Anthony Davis 32 pontos 10 rebotes 3 toques Decisivo demais Ele na defesa Danny Green 18 pontos Queen Cook 14 Kyle Quinn 12 pontos Da bola de 3 Olha aqui Mano Olha aqui Tentou 3 Matou 2 Tentou 6 Matou 4 Caramba Mano Compensaram Muscala Tentou 3 Matou 2 Paysmore Tentou 2 Matou 1 Foram muito positivos Na bola de 3 Mas é isso Tem muito jogo Ainda pela frente Tentou 3 Tentou 3 Tentou 3 Tentou 4